Gente, bom dia, bom dia a todos. Como é que vocês estão? Tão bem? Espero que sim, viu? Eu tenho aqui ficado um pouco mais em casa, assistindo algumas séries, alguns vídeos. E aí, vocês viram que eu postei nos últimos dias uma série muito foda da Globoplay, que é o caso Evandro. Acho que muitos já assistiram, outros não. Fala sobre um crime que aconteceu em 92. Eu gosto muito de séries criminais. E é um crime que aconteceu em 92, com uma criança. Ela foi encontrada morta, com suspeita de magia negra. E sete pessoas foram acusadas e condenadas por esse crime. O que as pessoas não sabiam é que, na série, a gente vai descobrindo que essas sete pessoas foram condenadas injustamente. Essas pessoas confessaram o crime à base de tortura. Isso é inadmissível e a gente sabe que houve muita divergência política, interferência na polícia. E houve também um crime de tortura para que essas pessoas confessassem que ele consolou e assombra o nosso país até hoje. E que a gente repare isso, né? Que eles possam ter mais dignidade, que eles possam ainda recuperar o tempo perdido da vida que foi roubado. Eu tive a oportunidade, através dessa série, de ver essa injustiça e de poder conversar com algumas das pessoas que foram inocentes. Que são inocentes, né? Que foram com mim. A gente não pode mais voltar para esse estado se tem gente que pede isso, né? Na política hoje. Deus me livre. Você confessar a base de tortura, levar choque, ser afogado, ser asfixiado, para você confessar um crime que você não cometeu, para calar a boca de muita gente, né? Que na época queria esconder, abafar o caso que estava envolvido, com uma série de desaparecimentos de crianças. Isso é inadmissível. E eu tive a oportunidade de conversar com o Oswaldo Marceneiro, né? Que foi um dos acusados que hoje a gente sabe que ele é um inocente. Que passou por grandes torturas e fala mais sobre esse caso, não só na série, mas também no seu canal de YouTube. A gente conversou e eu estou aqui para divulgar o canal do YouTube dele. Eu acho que é uma forma da gente ajudar as pessoas a conhecerem a verdadeira história desse caso horrível. E aí eu convido você a assistir essa série no Globoplay. É fantástica para você conhecer essa história. Eu acho que o Brasil, a justiça brasileira, deve perdão a essas sete pessoas inocentes. Olá, pessoal. Eu também indico essa série fora de série, no gigante Ali Moritiba, com o trabalho de Ivano Zanzuki, a Michele. Indico a quem não assistiu, assista a verdade sobre o caso de Ivano. E quero agradecer também, muito obrigado, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo carinho, pelas palavras, pelo apoio. Fiquei assim muito emocionado quando encontrei aí na internet aí os seus óbvios, seus vídeos, né? Gente, nossa, me deixou assim bastante contente, porque eu sou uma pessoa que pouco eu dou risada. Todo mundo cobra perguntas de mim, eu não tenho motivo, posto um sorriso, mas não sai. Mas vendo os seus vídeos, eu dou até, consegue me roubar um sorriso. Minha família, todos aqui assistimos, somos fãs de você. Indico a todos que conheçam aí, Israel Ítalo Tomás, pessoal. O Filomena está aí no Instagram, está no YouTube, vou deixar o link do canal dele aí. Uma pessoa sensacional. Precisamos de mais pessoas assim, igual a você, nossa luta. Porque juntos somos mais fortes. As nossas vozes chegam mais longe. E obrigado, que Deus abençoe você. Que Deus abençoe esse trabalho maravilhoso. Segue aí, pessoal, nas redes sociais, Ítalo Tomás, o Filomena. Esse menino é show, pessoal. Um grande artista, com certeza você vai gostar. Vou deixar aí no finalzinho um dos trabalhos dele, mas acompanha lá o canal dele, que tem muitos trabalhos e sensacional. Parabéns, Ítalo. A nossa luta realmente precisa de mais pessoas igual a você. Hoje eu olhei pra você E vi A testa A de cor no chifre Só tu E o boy Na festa Repara o bofe Dando em cima em toda a fortaleza Raparigueiro Faz tudo completo Só falta pelo menos tu flagrar essa cena Então vem dizer que bicha lenta Eu já deitei com teu marido Só você não sabe Fala com os vizinhos Todo mundo aqui já sabe Já pulei o muro Pra tu ver minha coragem Deixa de ser burra Pega o boy na malandragem Eu já deitei com teu marido Só você não sabe Fala com os vizinhos Todo mundo aqui já sabe Já pulei o muro Pra tu ver minha coragem Deixa de ser burra Pega o boy na malandragem Meu sonho feliz Era chegar e não te ver por lá Só você não sabe Tchau E aí Aplausos